Música Vamos pensar um pouquinho em nós trabalhando e fazendo a reflexão se estamos fazendo o uso produtivo do nosso tempo. Onde é que a gente aloca o nosso tempo? A gente passa o dia fazendo o que? Vamos pensar não o que especificamente, o detalhe. Vamos pensar em que tipo de natureza de atividades. A gente aloca o nosso tempo, boa parte do nosso dia, numa atividade que eu poderia denominar conversando com as pessoas. Conversando com as pessoas para fazer o que? Reuniões presenciais ou virtuais, apresentações, entrevistas, telefonemas, contatos, os contatos diretos, onde a gente está perguntando, respondendo perguntas, explicando coisas, orientando, principalmente com a nossa equipe, com os nossos subordinados, a gente usa muito o contato direto para fazer algum tipo de orientação ou cobrança. Mas todas essas coisas que eu comentei, reuniões, entrevistas, telefonemas, etc., é conversar com gente. Então, boa parte do nosso tempo nós gastamos conversando com gente. Outra parte do nosso tempo nós passamos lendo, processando, analisando. Nós estamos assimilando alguma coisa e processando alguma coisa. Ou então nós estamos, a partir do que assimilamos e processamos, redigindo, elaborando, criando, executando, fazendo, ou até fazendo fisicamente alguma coisa. E também, numa outra atividade que a gente não costuma dar muita importância, que é o pensando, imaginando uma solução. A palavra imaginação, vocês já se detiveram para pensar na palavra imaginação? Imagem em ação. É aquele momento em que nós estamos passando um filme aqui na nossa mente de vendo as coisas que não aconteceram, acontecerem. Na nossa imaginação, nós buscamos soluções, nós antevemos dificuldades, nós contornamos dificuldades. Então, muito do nosso tempo, a gente passa pensando, criando, imaginando. Eu citei diferentes atividades que a gente utiliza para fazer as coisas que precisamos fazer no nosso dia. Isso vai ser muito importante. Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês uma dica, vou passar para vocês uma dica importante, que é a do uso do bloco de tempo. E aí a gente resgatar a natureza dessas atividades vai ser muito importante. Mas, essas são as atividades que nós temos para fazer. Algumas coisas são os nossos chamados, aspas, ladrões de tempo. São atividades que aparecem no meio dos acontecimentos que desviam e drenam a nossa atenção, a nossa energia e não deixam a gente conseguir ser concentrado, focado, produtivo. Vou dar alguns exemplos de ladrões de tempo. Pense o seguinte. O que é que desviou a sua atenção e tirou a sua produtividade hoje? A primeira coisa que vai vir à sua mente de algo que desviou a sua concentração, que não te permitiu se concentrar e que te tirou a atenção. Te roubou tempo. Quando eu faço essa pergunta, 99% das pessoas me respondem a chamada... De alguma forma, me trazem algum dos itens que compõem a chamada armadilha da conectividade. A armadilha da conectividade são os e-mails, a internet de uma maneira geral, as redes sociais, enfim. Todas essas facilidades tecnológicas, elas trazem junto com elas a possibilidade de te roubar a atenção e te tirar a concentração. A primeira coisa que você faz durante o seu expediente, provavelmente, é ler os seus e-mails. Muitas empresas agora estão pensando em produtividade na internet, criando algumas convenções sobre a chamada Netiqueta, a etiqueta da Net, sobre como é que a gente deve usar produtivamente os nossos e-mails, por exemplo. Para quem eu devo copiar determinadas coisas? Quando a gente é copiado, o que a gente deve fazer com o fato de ter sido copiado? Eu preciso responder alguma coisa? Sim, não. Então, estão criando convenções de, primeiro, só copie quem tiver que tomar conhecimento de alguma forma. Se é só para tomar conhecimento, não se fala nada sobre providências. Se a pessoa vai ter que fazer alguma coisa com aquela informação, diz no corpo do e-mail, a fulano que nos lê em cópia, pedimos que tome tal providência. Então, essa é uma maneira de tentar dar objetividade para um item que é um grande facilitador de comunicação e que, ao mesmo tempo, vem como um grande ladrão de tempo. Porque, junto com os e-mails importantes, vem os e-mails não importantes. E, já que a gente está conectado, deixa eu dar uma olhadinha no Facebook. Quando a gente dá uma olhadinha no Facebook, a gente acha interessante a postagem que aquele nosso amigo colocou e dá uma curtidinha, faz um comentário e vai por aí afora. E, daqui a pouquinho, nós estamos olhando o Twitter. Aí, nós vamos entrar no site, já que estamos conectados. Vamos aproveitar e entrar no site de notícias. Vamos ver se o técnico caiu, se o técnico não caiu, se o time está na liderança, se o time está na lanterna. Enfim, nós começamos, pela facilidade, a nos interessar por coisas que são interessantes, mas que não seriam pertinentes naquele momento que exigiriam um outro tipo de concentração. Por isso, as armadilhas da conectividade, junto com as abobrinhas da conectividade, também são grandes ladrões de tempo. Dentro da lista dos ladrões de tempo, as reuniões improdutivas são outros grandes ladrões de tempo. E as reuniões são improdutivas, normalmente, porque a gente não as planejou. A gente não definiu o que a gente quer da reunião e qual é o papel de cada um dos envolvidos naquela reunião para dar algum tipo de resolução. Por isso que se tornam improdutivas. Mas outros ladrões de tempo, telefonemas longos, as visitas imprevistas, visita imprevista num mundo corporativo, realmente é um tremendo ladrão de tempo. Tem dois outros que são muito curiosos, vocês vão reconhecer. A prioridade do chefe. O governador quer que agora a gente faça tal coisa. Opa! Para tudo o que está fazendo, porque, de alguma forma, essa prioridade do governador vai desencadear uma série de providências na minha área e naquilo que eu estou fazendo. Opa! Mas não estava na minha pauta, não era a minha prioridade, não tinha planejado isto. Pois é, mas aí vem a prioridade do chefe e carrega o destino para lá, como diria o poeta. Vem a carência da equipe. A carência da equipe... Vocês devem saber do que eu estou falando. A equipe precisa de atenção, quer saber se é aquilo mesmo que o chefe pediu, se está certo daquele jeito. As pessoas demandam autonomia e elas ganham autonomia e elas querem um pouco mais de carinho junto com essa autonomia que elas ganharam. E esse carinho vem na forma da atenção e do acompanhamento do gestor. A carência da equipe é um ladrão de tempo, ladrão de tempo do gestor. Facilita a vida da equipe, rouba o tempo do gestor. As pessoas incompetentes são outros ladrões de tempo, porque as pessoas incompetentes são aquelas que, naquele item dos quatro pilares, lembram-se dos quatro pilares que eu comentei? Um deles era a capacidade. São pessoas que não têm muita capacidade, não estão muito preparadas para fazer aquilo que elas precisam fazer. pelo fato de não estarem preparadas, não vão fazer direito. Não fazendo direito, vão trazer problema para outras pessoas que dependem do que elas façam direito. Então, são um ladrão de tempo. Pessoas incompetentes também são ladrões de tempo. defeitos nos equipamentos. É muito comum, costumo brincar, que na Croácia é muito comum dar pau no computador. Aí a gente tem que reiniciar o computador, a impressora travou, acabou a tinta da impressora, no meio daquela impressão urgente que a gente estava fazendo. São ladrões de tempo que acontecem. E o último item dos ladrões de tempo são os chamados assuntos pessoais. Todo mundo tem assuntos pessoais. A questão é que, às vezes, os assuntos são pessoais demais e colidem muito com a prioridade profissional. Qual é a solução e qual é a receita para a gente lidar com esses ladrões de tempo todos? Só tem uma maneira de a gente lidar com o ladrão de tempo. É com a nossa atitude. É a nossa atitude na forma de disciplina e determinação. Tem uma frase de senso comum que o sucesso, só no dicionário, é que o sucesso vem antes de trabalho. Disciplina, empenho, dedicação, determinação. Aí ajuda a gente contornar as armadilhas que os ladrões de tempo nos colocam. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto